E mais um caminhão chegando do Maranhão com gado E sábado o pau quebrou e hoje em nós volta a pé ligado Ateno o canisterra embaixo do juazeiro Fechei no bó na base da cara e subiu o cheiro E vai do tempo e novo dançando coladinho Mas engolindo canetira, doce com toizinho Barra na cidade é monta e apaga de balada Vaquejada é vaquejada A galera do interior é diferenciada Mas vaquejada é vaquejada Barra na cidade é monta e apaga de balada Mas vaquejada é vaquejada A galera do interior é diferenciada Mas vaquejada é vaquejada E mais um caminhão chegando do Maranhão com gado E sábado o pau quebrou e hoje em nós volta a pé ligado Ateno o canisterra embaixo do juazeiro E mexeram na base da cara e subiu o cheiro E vai do tempo e novo dançando coladinho Mas engolindo canetira, doce com toizinho Barra na cidade é monta e apaga de balada Mas vaquejada é vaquejada A galera do interior é diferenciada Mas vaquejada é vaquejada Barra na cidade é monta e apaga de balada Mas vaquejada é vaquejada A galera do interior é diferenciada Mas vaquejada é vaquejada Eu acho que isso vai fazer o mesmo Esquenta Sustra essa, meu parceiro é minha ceia Prova, tu não paretão Mas era tu que tava falando por aí Que já me esqueceu e nem lembra de mim Que paro, sou eu e que não tem mais volta E foi só um story meu Beijando outras bocas nas minhas oitadas O meu celular vibrar Pra notificação Lua de madrugada Já imaginou se passar Esse áudio teu chorando Querendo voltar pra mim Que não aguenta mais ver outra me beijar Já imaginou se passar Esse áudio teu chorando Querendo voltar pra mim Que não aguenta mais ver outra me beijando Oh 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 Esqueci que o paro fui eu e que não tem mais volta Pois tá uma história meu Beijando outra boca nas minhas oitadas Pro meu celular me dar Pra notificação do ar de madrugada E esse áudio teu chorando Querendo voltar pra mim Que não aguenta mais ver outra me beijando Já imaginou se vazar Esse áudio teu chorando Querendo voltar pra mim Que não aguenta mais ver outra me beijando Tá batendo o paletão É o HC É não, é o Novinho Puxa Deus Essa já foi Maquiagem pronta Cabelo ok Mais uma noite ela é pronta Pra esquecer o seu ex Roupa decontada Mal intencionada Às vinte e duas Ela já zerou duas garras E às vinte e três Ela já tá na balada Às zero horas Ela já virou duas garras Tentaram tirar sua roupa Tão tirando o batom na sua boca O seu azar Vontagem é muita Calvagem é pouca Quatro da manhã Cê pega o Uber com a cara e choro Com salto na mão Copo seco no outro Toda descabelada Maquiagem borrada Saiu pra arrasar E voltou a arrasar Quatro da manhã Cê pega o Uber com a cara e choro Com salto na mão Copo seco no outro Toda descabelada Maquiagem borrada Saiu pra arrasar E voltou a arrasar E às vinte e três Ela já tá na balada Às zero horas Ela já virou duas garras Tão tentando tirar sua roupa Tirar o batom na sua boca O seu azar Vontagem é muita Calvagem é pouca Quatro da manhã Cê pega o Uber com a cara e choro Com salto na mão Copo seco no outro Toda descabelada Maquiagem borrada Saiu pra arrasar E voltou a arrasar Quatro da manhã Cê pega o Uber com a cara e choro Com salto na mão Copo seco no outro Toda descabelada Maquiagem borrada Saiu pra arrasar E voltou a arrasar Com salto na mão Cê pega o Uber com a cara e choro E voltou a arrasar E voltou a arrasar E voltou a arrasar E voltou a arrasar Tava tudo muito bom pra acreditar que era sério essa paixão De uma hora pra outra você mudou, chutou meu coração Não dá mais aceitar, você ouve falar Ao mesmo tempo você morre e depois me assoga Você pegou as minhas balas e chutou pra fora Eu achei que me levar pelo seu melhor olhar Eu tava cego, apaixonado, tava inocente Eu não sabia se nada que eu tava me metendo É verdade que todos diziam Tô aqui no relento do seu apartamento Bebeu com suas amigas É verdade que todos diziam Você é maluca, filha da fingida Tô aqui no relento do seu apartamento Bebeu com suas amigas Eu não sabia se o lado que eu tava me metendo Tô aqui no relento do seu apartamento Eu não sabia se nada que eu tava me metendo Eu não sabia se nada que eu tava me metendo Eu não sabia se nada que eu tava me metendo É verdade que todos diziam, você é maluca Tô aqui no relento, no seu apartamento Bebendo com suas amigas É calcha ralando, é cala Que as novas mulheres nunca fiquem viúvas Puxa, M10 Sucesso no matazinho Falando pra frota, violina Tô toda a vida Vou levar de esse meu coração Que só quer te esquecer Que eu entre em uma relação Só pra fazer alguém sofrer E quando eu tô me apegando Aí você vem só pra gostar da vida Isso cê sabe bem É você me usando e eu usando alguém Esquece, esquece, esquece Cinco da manhã e eu aqui Essa cama fazendo merda Jogando quem presta por quem não presta 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 presta Eita, esse cê sabe bem É você me usando e eu usando alguém Cinco da manhã e eu aqui nessa cama fazendo perda Trocando quem presta por quem não presta Trocando quem presta por quem não presta Cinco da manhã e eu aqui fazendo perda Trocando quem presta por quem não presta Trocando quem presta por quem não presta Eita, esse cê sabe bem Trocando quem presta por quem não presta 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 Tá ficando complicado demais Não dá pra esconder O nosso amor tá aumentando Eu já estou te amando Eu quero só você Tá ficando complicado demais Não dá pra esconder O nosso amor tá aumentando Eu já estou te amando Eu quero só você Mas o problema é seu marido Ele tá procurando um dia nos vagar Eu já fiquei sabendo Que anda dizendo Que vai nos matar Imagina se soubesse o que eu faço contigo Quando faço amor Eu te faço de laranjinha Eu já estou com você todinha e você gostou Imagina se soubesse o que eu faço contigo Quando faço amor Eu te faço de laranjinha Eu já estou com você todinha e você gostou E se soubesse o que eu faço contigo Ficando complicado demais Não dá pra esconder Com nossa luta aumentando Eu já estou te amando Eu quero só você Eu te faço de laranja Acho com você todinha E você gostou Imagina se é isso mesmo Que eu faço contigo Quando eu faço amor Eu te faço de laranja Acho com você todinha E você gostou O que é isso? O que é isso? Uma liga é uma liga Esse é o Alisson Silva O dovinho original Falou, pastor, Natanzinho Lima No doce Entreguei minha vida Confiei e deixei em suas mãos Pensei que fosse um anjo Mas fui por a ilusão Mais uma vez que eu vei a cara Você me demonstrou ser mulher de momento Me enganou e ainda mais Brincou com o meu sentimento Porque agiu assim Mentiu pra mim Prometeu ao céu Dizendo que ele ama E aí Quando chego da rua Eu abro essa porta Eu sinto outro cheiro Quando você me toca Eu vejo a mentira Estampada em sua cara Mais uma vez que eu vei a cara Você me demonstrou ser mulher de momento Me enganou e ainda mais Brincou com o meu sentimento Porque agiu assim Mentiu pra mim Prometeu ao céu Dizendo que ele ama E aí Quando chego da rua Eu abro essa porta Eu sinto outro cheiro Quando o moço me toca Eu vejo a mentira Estampada em sua cara E aí Quando chego da rua Eu abro essa porta Eu sinto outro cheiro Quando o moço me toca Eu vejo a mentira Estampada em sua cara Estampada em sua cara Eu abro essa porta Eu sinto outro cheiro Quando o moço me toca Eu vejo a mentira Estampada em sua cara É o brilho Ela terminou comigo Falando que eu não ia encontrar Alguém melhor Ela só se esqueceu Eu queria em dois mil e vinte e quatro Ninguém fica só Tem gente demais no mundo Pra você se achar Ela só se achar Pelo amor de Deus Se troca Eu tentei ser seu Já quis ter no 15 Então sou das o jovem agora Esquece não Não é só sua pepeca Que tem véu Não é só sua boca Que serve levar pro céu Hoje eu vou sair Vou atrás Eu te amo De graça ou pagando Não é só sua pepeca Que tem véu Não é só sua boca Que serve levar pro céu Hoje eu vou sair Deixar os corpos suando De graça ou pagando De graça ou pagando Vou te esquecer De graça ou pagando Ela terminou comigo Falando que eu não ia encontrar Alguém melhor Ela só se esqueceu Que em dois mil e vinte e quatro Ninguém fica só Tem gente demais no mundo Pra você se achar Ela só se achar Ela só se achar Pelo amor de Deus Se troca Eu tentei ser seu Já quis ter no 15 Então sou das o jovem agora Esquece não Não é só sua pepeca Que tem véu Não é só sua boca Que serve levar pro céu Hoje eu vou sair Vou atrás Eu te amo De graça ou pagando Não é só sua pepeca Que tem véu Hoje eu vou sair 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 Hoje eu vou sair